Você sabia que o Vaticano guarda a cabeça de uma freira acorrentada há mais de 300 anos? Bom, se você não conhece, te convido a assistir. Minha história começou na Alemanha, em 1742. Foi então que algo extraordinário aconteceu com minha mãe, Josefine Rosenthal, que na época era uma freira do mosteiro. Embora ela fosse uma virgem, minha mãe engravidou. Os exames médicos confirmaram que ela era incapaz de ter filhos. Isso foi considerado uma concepção imaculada. Era como se um milagre estivesse ocorrendo em nossas vidas. Porém, nem todos viam dessa forma. Eles acreditaram que era uma maldição demoníaca. Josefine começou a se frustrar ao tentar convencer os outros de que ainda era virgem e que não tinha tido relações sexuais com nenhum homem. Quando completou o oitavo mês de gravidez, minha mãe deu à luz a mim, Maria. No entanto, a alegria do nascimento logo se transformou em luto, pois minha mãe não sobreviveu ao parto. Fui então criada pelas freiras do convento. E assim começaram as humilhações e zombaria por parte das freiras e padres, que me viam como algo demoníaco e desagradável. Fui proibida de sair do monastério e fiquei trancada por muito tempo. Em minha adolescência comecei a escrever um livro, relatando os abusos e maus tratos que recebia. Foi então que os membros da instituição começaram a temer que eu acabasse com as crenças religiosas. Então planejaram acabar com minha vida quando eu completasse 33 anos. Eles queriam que o povo acreditasse que eu morri na mesma idade de Jesus Cristo para representar um bom presságio. Eu descobri o plano e decidi cortar meu pescoço. Depois disso, as freiras afirmam que me viam caminhar pelos corredores e me ouviam chorar. Então, os padres ordenaram que as freiras cortassem minha cabeça, alegando que eu estava possuída pelo demônio. Eles embalsamaram minha cabeça em uma caixa junto com uma cruz e um frasco contendo meu sangue. Hoje, o Vaticano ainda guarda essa cabeça. Mas há relatos sobre sua veracidade, pois o Vaticano nunca falou sobre o assunto. Vocês acreditam que essa história possa ser real ou pensam que a cabeça guardada pelo Vaticano tem outras origens mais sombrias? Deixe sua opinião nos comentários.